Música O repórter Justiça desta semana fala sobre os erros e direitos dos médicos e também dos benefícios assegurados aos portadores de doenças graves. Pouca gente sabe, mas quem tem uma doença grave ganha prioridade em andamentos processuais, no custeio de tratamentos médicos e pode usar o dinheiro do FGTS, por exemplo, para pagar as despesas do tratamento. Você vai saber quais são essas doenças e os benefícios que podem ajudar a aliviar esse momento tão difícil. O que é preciso para que as avançadas técnicas de cirurgias sejam bem-sucedidas e os cuidados que médicos e pacientes devem ter para reduzir possibilidades de que algo não saia como o esperado. Quem tem a responsabilidade de deixar as pessoas mais bonitas não pode se esquecer da própria aparência. No caso desta profissional, cuidar dos cabelos, da pele e do corpo é mais do que vaidade. É uma obrigação. Em 2006, ela decidiu fazer uma cirurgia plástica para retirar o que tanto a incomodava. Eu sempre fui magra, 58, 62 quilos e eu tinha esse problema. Eu me amagurecia, mas ficava com resíduos de gordura, por causa do abdão com a flástica, por causa da estria. A cirurgia foi feita neste hospital em Ceilândia, aproximadamente 30 quilômetros de Brasília. Ao receber alta e voltar para casa, começou o período de recuperação, que foi difícil. O local onde foi feito o corte ficou inflamado por muito tempo, enquanto a cicatriz, o que ela hoje vê no espelho, passa longe do que imaginava quando decidiu fazer a operação. Eu imaginava, como eu tenho o costume de ver, sei que ele corte bem feitinho, sabe, da maneira correta, retinho, tudo arrumadinho. Não aquela coisa desproporcional para o meu corpo, porque o meu corte ficou todo torto. Ele cortou de um jeito, do outro lado ele foi subindo. Foi subindo o corte. A esteticista entrou com uma ação na justiça contra o hospital e o médico. Alegou que a cirurgia foi mal feita e pediu uma indenização de quase 38 mil reais. Em primeira instância, o juiz aceitou o pedido, mas reduziu o valor para 10 mil reais. Ele me tratou com muita ironia, com muito escasso. Ele foi muito assim, em nenhum momento, sabe, ele falou assim, não a gente vai refazer e tudo, isso vai ficar bem, não. Ele falou para mim que eu estava linda, que era daquele jeito mesmo. A negligência, que é a falta de cuidado, é uma das formas de erro médico. Assim como a imperícia e a imprudência, quando o profissional não observa as normas ou realiza o procedimento, mesmo sem ter as informações suficientes sobre a técnica que vai usar. Na prática, são situações complicadas, casos que exigem do juiz uma análise cuidadosa. O juiz vai ter que observar isso na avaliação da responsabilidade civil. E esses pressupostos, que são pressupostos bem objetivos na responsabilidade civil, que é cometer o ato ilícito, ou seja, ser negligente, ter tido o nexo de causalidade entre aquele ato cometido e o dano, Para o juiz poder avaliar todos esses critérios e imputar ao médico a responsabilidade, ele vai ter que levar em consideração as circunstâncias. No caso dos médicos, a responsabilidade é, como nós chamamos, de subjetivo. Relatos de possíveis erros médicos chegam com frequência à Defensoria Pública do Distrito Federal. São pelo menos 20 por mês. Mas nem toda denúncia termina na Justiça. Há situações em que o erro aparente, na verdade, foi um resultado inesperado. Nem o médico podia prever. E aí, não há como procurar um culpado. Os casos em que é pura insatisfação, é da pessoa que foi, o médico adotou o procedimento adequado e, por exemplo, ela não ficou satisfeita com o volume de silicone. Mas aí a questão não foi de um erro do médico. Foi a opção que ela escolheu, a forma que ela escolheu para fazer o tratamento. E o resultado não agradou, mas não teve erro do médico. Por isso que eu estava lá, por isso que eu fiz uma cirurgia estética. Foi esse o motivo de melhorar e não de piorar a minha situação. Porque antes eu tinha simplesmente uma estria que todas as mulheres têm. Hoje eu sou rasgada do começo ao fim do meu abdômen. Que não é todo mundo que tem isso. Dona Ivone vai ser indenizada por erro médico. Em 2007, ela entrou no centro cirúrgico para retirar o útero. Horas depois do procedimento, soube de um funcionário do hospital que o profissional responsável pela cirurgia teria furado a bexiga. Os exames apontaram falha humana, mas a maior prova era visível no dia a dia. Eu estava com incontinência. Eu não tinha controle da urina. Eu tinha dificuldades no meu trabalho, porque usando sonda era um constrangimento total para mim. Na rua era difícil para mim andar, porque às vezes eu estava andando na rua. Eu teria que correr no primeiro local que tivesse o banheiro e entrar, porque estava toda molhada, tinha que trocar de roupa, aquela coisa toda. Então, foi muito humilhante para mim nessa época. Foi muito difícil. Dona Ivone tentou saber do médico o motivo. Ele não apareceu para dar resposta. Ela procurou um advogado e na ação foi pedido quase 100 mil reais de indenização. O juiz entendeu que houve falha do profissional, mas reduziu o valor a ser recebido. A gente sabia que isso aí o juiz não ia aumentar para 200, mas pelo menos ele baixasse para 90 mil, já era uma indenização razoável. Mas no caso dela, na primeira instância, o juiz concedeu 35 mil reais de indenização por danos morais. E os danos materiais eram pouca coisa, porque eram cento e poucos reais, tendo em vista que o hospital era pouco. Ela não gastou, gastou somente com alguns, talvez com alguns instrumentos só. As condições peculiares a cada pessoa. Então, o nível social da pessoa, o tipo de atividade que ela exerce, até que ponto aquele dano físico acarretou reflexos na sua vida de relação, em relação às demais pessoas que com ela convivem. Tudo isso é mensurado pelo juiz. Então, ele verifica esses aspectos, tanto em relação à vítima, como também em relação ao ofensor, para quantificar adequadamente. O dano físico é um pouco mais fácil de ser quantificado, porque existem umas tabelas atuariais que dê para a capacitação, a um percentual para pensionamento. Agora, a grande preocupação, e aquilo que realmente é difícil, é a quantificação do dano moral. Quanto vale um braço perdido? Quanto vale uma visão perdida? Quanto vale a vida de um ser querido perdido? Então, esse tipo de quantificação que é mais difícil. A maior parte da indenização, nesse caso, é para compensar o dano moral, o prejuízo provocado no emocional, na vítima. Marcas que nem o tempo é capaz de apagar. Mesmo que eu ganhasse milhões, não vai pagar o que eu passei. Só Deus sabe que os constrangimentos, as dificuldades que eu passei. Mas vai ficar sempre, vai ficar sempre. Teria que fazer uma lavagem cerebral na cabeça para tirar, porque de qualquer maneira, qualquer tempo que eu vou lembrar disso, vai ser difícil para mim. A luta deste defensor não se limita apenas a garantir a indenização à vítima. As providências são também para retirar do mercado aquelas pessoas que trabalham sem condições ou conhecimento suficiente para exercer a profissão. Nós costumamos pedir também os danos morais. E uma outra coisa que nós costumamos fazer é pedir para que seja oficiado ao CRM, para que seja oficiado ao Ministério Público, para que apurem se houve um erro que atinja a esfera criminal, que atinja algum erro ético na condução dessas cirurgias. Existem médicos que não são habilitados fazendo cirurgias em locais inapropriados e não é raro que de vez em quando nós encontremos algum caso de morte por erro médico em cirurgias plásticas. Você não sabe o que fazer, eu desespero, às vezes você não tem condições financeiras, que é o meu caso, e não tinha como, porque se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condições na época, eu poderia pagar um melhor médico, resolver isso com imediato, porque ninguém quer passar por um constrangimento desse, uma humilhação dessa. No próximo bloco, a importância do diálogo entre médicos e pacientes, esclarecer riscos e possibilidades pode evitar problemas antes e durante a cirurgia. E ainda o uso do FGTS para custear despesas de tratamento no caso de doenças graves. A gente volta em instante. Toda cirurgia tem risco, por isso a franqueza é fundamental. Ter bem claro o que pode acontecer e quais os possíveis resultados protege o médico e também o paciente. É no diálogo que serão levantadas e avaliadas as necessidades de exames que vão além dos estabelecidos pelos padrões. Toda cirurgia tem risco. A cirurgia, em 100% das vezes, vai demandar uma anestesia. Anestesia local, um bloqueio geral. Esse ato anestésico cirúrgico sempre tem risco. Claro que o risco das cirurgias maiores, das grandes cirurgias, é sempre maior do que uma cirurgia pequena. Mas ter, tem. O paciente pode ter uma reação adversa, um choque anafilático, pelo anestésico. Anestésico local. É comum? Não, mas acontece. Então, risco existe sempre. Pequeno, mas existe. É assim, com franqueza que ele trabalha. São 30 anos de experiência. Tempo que permite a este profissional afirmar. O diálogo é a base na relação entre o médico e o paciente. Ele tem que estar completamente consciente do que vai acontecer com ele, para ele decidir. Quem tem que decidir é ele, né? E hoje, o próprio código de ética médica, o novo código de ética médica, está lançando muito mais isso para o paciente. Mais poder de decisão para ele. Exceto quando está em risco de morte. Em risco de morte, realmente, o médico tem que decidir. Os esclarecimentos devem, de preferência, não ficar só na conversa. Ter por escrito tudo o que ficou acertado entre o médico e o paciente é fundamental. Além disso, dá mais segurança ao paciente, que pode ainda ler e reler o chamado termo de consentimento. O documento é a garantia de que o médico agiu corretamente e pode livrá-lo de um possível processo na justiça. Se ele tem isso registrado no prontuário médico, por exemplo, ou no consultório, ele tem um sistema de informação seguro, onde ele anota todas as consultas, anota tudo o que foi feito para o paciente, não só o termo de consentimento informado. Ele vai conseguir demonstrar que ele fez tudo o que estava no alcance dele, dentro das condições, para eximir, se eximir da responsabilidade. A Organização Mundial da Saúde recomenda a transparência no atendimento. Por isso, criou um questionário, uma espécie de checklist, preenchido em três momentos, antes e depois da anestesia, e por fim, após a cirurgia, com o paciente ainda no centro cirúrgico. As mesmas informações são checadas várias vezes. Essa segurança a mais leva menos de 10 minutos. A equipe treinada, você vai com 3 a 5 minutos. Não vai mais do que um minuto, um minuto e pouquinho, cada momento desse. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, você pode evitar até 50% das complicações, das mortes. Isso não é achismo, eles não acharam isso. Eles fizeram levantamentos para depois chegar a isso e chegar a essas conclusões. O procedimento pode salvar vidas, mas ainda não virou um hábito. No Distrito Federal, por exemplo, nem 10% dos hospitais fazem a checagem recomendada pela OMS. Na prática, a realidade é a seguinte. O paciente, de um lado, cobra a qualidade do atendimento. Do outro, são os médicos que exigem mudanças e associam os riscos às condições de trabalho. A busca na justiça por danos que se arguem como advindos de uma má prática médica certamente diminuiriam. Há uma contribuição da falta de condições de trabalho na ciência pública para a produção de danos. Isso é inegável. Mas, óbvio, isso é um fator. Essas questões são de caráter multifatorial. Nós temos que deixar bem claro que este é um ponto importante, condições de trabalho adequadas. Mas há que se ter, como foi dito antes, toda uma convicção de compromissos vocacionais assumidos, de um agir prudente, diligente e perito por parte dos profissionais da área da saúde. Os médicos reclamam que toda a nossa estrutura de responsabilidade civil do médico é de primeiro mundo. Então, esses requintes, como cálculo de dano moral, teorias que vêm de outros países, tudo isso é um avanço da ciência jurídica. Mas tem que corresponder a esse avanço também melhores condições de trabalho para o médico. Atenção! Foi só isso que Dona Ivone, ao saber do erro no centro cirúrgico, esperou do médico responsável pela cirurgia. O que aconteceu com a Dona Ivone, ela procurou o médico, inclusive tinha feito a cirurgia, mas ele não atendeu, ela procurou o hospital, mas não foi atendida. Só então, ela procurou outro profissional, para resolver o problema, porque ela não ia ficar com a sequela, exatamente com o problema. Formei em teto de enfermagem, eu nunca atuei nessa área, até porque era justamente nessa área que eu fui prejudicada, eu fiquei, tipo, acho que fiquei com um pouco de trauma. Eu não tinha condições psicológicas nenhuma de trabalhar nessa área. porque eu vejo amigos meus que trabalham nessa área, a responsabilidade é muito grande, muito grande, e nós temos que ter responsabilidade com qualquer extensor que você estiver trabalhando, né? E infelizmente não foi o que aconteceu lá no momento comigo. Mas além do erro médico, muitas pessoas sofrem de doenças graves, como o câncer, AIDS, tuberculose, cegueira e Parkinson. A diferença é que elas não sabem que tem direito garantido pela Constituição brasileira. Há cinco anos, uma notícia abalou a parecida e o filho Fernando. Um câncer de mama confirmou algo que ela muito temia. Era mais uma da família a ter a doença. O impacto do diagnóstico foi dolorido, mas não tão devastador assim, ela encontrou no filho a razão para não desistir. Eu não queria que meu filho ficasse sozinha, né? Porque... Meu pai morreu, eu tinha cinco anos. Foi muito difícil, né? Passar por tudo isso. E aí eu não queria que meu filho já tinha perdido o pai dele. E aí, se perder essa mãe, como é que ia ficar? Ele, na época com 11 anos, também temia ficar sozinho. Se emociona ao lembrar dos dias em que a mãe esteve no hospital. Eu chegava em casa da escola, cadê minha mãe? Aí eu queria uma comida que eu gostava, cadê a mãe? Aí também, quando eu ia visitar ela, eu não gostava de visitar. Vê ela em cima da cama, multilada. Aí muitas vezes eu ia jogar a bola na rua, para tentar esquecer, para eu não poder ir lá no hospital ver ela naquela situação. Porque eu já tinha perdido o pai, os irmãos, né? Só tinha mãe, se perdesse ela... Minha avó já está velha, quase mais de 80 anos, quase morrendo. Eu não conheço a família da minha mãe. Meu avô não é meu avô de sangue. Aí se eu perder minha mãe, como é que eu fico? Porque é a única que eu convivo todo dia. Eu converso com ela, quem me dá apoio. Minha avó não conhece muito, porque ela bora longe, né? Mas se eu perder minha mãe, não tem mais por que viver. Para a Aparecida, o processo cirúrgico foi muito tranquilo. Mas a fase de quimioterapia exigiu um esforço além do que ela imaginava ser capaz. Afastada do trabalho, entrou com requerimento na Previdência Social para se aposentar por invalidez. E mesmo com as idas e vindas de perícias médicas, no ano passado conseguiu o benefício. Porque eu já não tenho mais condição nem de limpar minha própria casa direita. É difícil, meu braço dói, né? Minha mão abre, deixa cair as coisas, quebra. Então é difícil. Você fica limitado, você não tem mais força na mão, né? Você não tem mais como. A sua vida muda completamente. Muda completamente. Você não... Eu não sinto mais como a pessoa que eu era antes. A Aparecida foi beneficiada porque, após o câncer, ficou sem condições de trabalhar e sem nenhum tipo de renda. A Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, nº 8.742, aprovada em dezembro de 2003, prevê que, em casos como esse, é o Estado quem deve garantir o sustento e atender as necessidades básicas dos doentes. O artigo 40 da Constituição Federal assegura benefícios a aposentados por invalidez decorrente de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença contagiosa, incurável ou grave. Pela legislação, são consideradas doenças graves AIDS, câncer, tuberculose, ranceníase, cegueira, paralisia irreversível e Parkinson. E assegura benefícios aos portadores dessas patologias. Prioridade em andamentos processuais, no recebimento de precatórios, custeio no tratamento médico, passagens e viagens intermunicipais, além do saque do PIS-PASEP e FGTS. O resgate integral do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é concedido a portadores do vírus da AIDS, pacientes com câncer ou que possuam doenças terminais. Para solicitar o benefício, o paciente precisa apresentar um atestado médico que comprove a doença, documento de identificação pessoal, carteira de trabalho, cartão do PIS ou do cidadão. No caso de AIDS, por exemplo, o médico vai expedir um atestado afirmando que aquela pessoa é paciente dele e que é portadora da doença, e que, na forma da lei, ela faz jus ao saque do Fundo de Garantia. Para fins de comprovação junto à Caixa Econômica, o médico atesta que aquela pessoa é portadora da doença. Feito isso, ele dá entrada na Caixa e, no máximo, cinco dias úteis a Caixa está liberando dinheiro para ele. O benefício vai à lei. Se o doente for dependente do trabalhador, o FGTS pode ser liberado para custear as despesas médicas. Até maio deste ano, 11.700 trabalhadores com câncer sacaram o FGTS, o equivalente a 59,2 milhões de reais. Outros 41.900 portadores de HIV resgataram o benefício da conta vinculada do FGTS, totalizando 20,8 milhões de reais. Muita gente não sabe, mas no caso de doenças graves, é possível solicitar a isenção integral do imposto de renda. Só tem direito a isenções, rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma, o que inclui a complementação recebida de entidade privada e a pensão alimentícia. Ela precisa ter um laudo. A partir do laudo, ela encaminha a empresa que, então, vai conceder essa isenção já no imposto de renda na fonte. Este laudo, ele pode ser, no caso do mês do recebimento da aposentadoria ou reforma, ou, então, a pensão, ele tem, então, direito a essa isenção. No próximo bloco, tratamento fora de domicílios no Distrito Federal, mais de 5 mil pessoas usaram benefícios no ano passado. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiça sem cedilha, arroba stf.jusso.br. A gente volta em instante. Pouca gente sabe, mas em todo o território nacional, a Rede Pública de Saúde prevê auxílio para tratamento de doenças fora do domicílio. Quem mora no Distrito Federal, por exemplo, e precisa de transplante de medula, pode ter a cirurgia custeada pelos governos em outros estados. O benefício ajudou só neste ano, mais de 5 mil pessoas. Pelas mãos de Lúcia, passam muitos processos, todos relacionados à saúde. Ela recebe e encaminha pedidos de pacientes que precisam fazer um tratamento médico ou cirurgias não disponíveis na Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. É um benefício disponível aqui, no núcleo de tratamento fora de domicílio, que cobre despesas de transporte, seja ele aéreo, terrestre ou fluvial. Além da diária para pernoite e alimentação, no valor de R$ 24,50 para o paciente e um acompanhante. Ele consegue através do médico que está acompanhando, está acompanhando esse paciente. O benefício é a ajuda de custo e as passagens. Cada caso é um caso, cada procedimento ali eles vão avaliar, mas especificamente quem vai para o transplante, esses usam as passagens aéreas. E terrestre vai mais para o centrinho, para o Bauru. O tratamento fora de domicílio é garantido pela Portaria 55, de fevereiro de 1999. Desde a entrada do benefício até a liberação, são no máximo 40 dias. Ele pode ser solicitado para casos de transplante renal, de medula, pulmonar e hepático. Doenças ortopédicas, cirurgia de lábios leporinos. Isso porque a Rede Pública não dispõe desses serviços. Tem 4.300 pacientes. Desses 4.000, 70% já faz uso do tratamento fora do domicílio. E dentro desses 70% já tem aqueles que estão bem encaminhados. Então aqui a gente sabe, são procedimentos que a gente já tem certeza que vai ser liberado pelos coordenadores. Este ano foram emitidas 5.607 passagens para transporte aéreo de pacientes e 3.384 para o transporte terrestre. No mesmo período, foram gastos 1.314 reais para ajuda de custos a paciente e 1.313 para acompanhantes. Os comprovantes de serviço e despesas devem ser entregues após o retorno da viagem. Segundo a gerente, é pequeno o número de pessoas que conhece a existência do benefício. O retorno é quando eles chegam. A felicidade, principalmente quando é um transplantado que chega agradecendo que não sabia que o governo tinha esse tipo de assistência. Muitos não sabem. Quando chegam aqui, ficam maravilhando. A ajuda de custos não é um valor assim, mas ajuda bastante eles. Quando existe o tratamento dentro do Distrito Federal, que existem algumas pessoas, porque estão vendo a nossa saúde assim um pouco, né? Está aí sempre na mídia, mas eu quero fazer em tal lugar, mas aqui tem. E quando um paciente, aqui tem o transplante de retina. Mas a gente também sabe que a fila é grande, então você não quer ficar cego, né? Muitos vão por conta própria para o Sorocaba, fazem o transplante, quando voltam e querem aquele desencontro com o coordenador da área e com o paciente. A maioria tenta fugir das filas no serviço público de saúde. Muitas vezes, o programa estadual é a única chance de cura de uma doença grave. São pessoas que têm doenças gravíssimas. Muitas já sabem que estão vivendo, talvez, o último mês de vida, os últimos dias de vida. Muitas vezes elas chegam e falam, ô doutor, eu vim pedir um auxílio para o senhor, mas eu não sei se vai ser possível. Eu não sei se eu vou conseguir, se vai dar tempo de eu me beneficiar. É uma situação muito complicada. E o que a gente observa é que o poder público, nesse aspecto, falha por demais. Existe um vazio muito grande, porque são pessoas que procuram os hospitais públicos e muitas vezes elas chegam e falam, olha, eu preciso fazer uma tomografia, que o meu médico me disse, porque o meu câncer já está com metástase e tal, mas a tomografia que eu tenho que fazer, ela foi marcada para daqui a seis meses. Eu não sei se eu vou sobreviver. Então, é uma situação grave, é muito grave. Isso quando conhecem o programa. Fomos a um dos maiores hospitais de Brasília para saber se as pessoas têm informações sobre o assunto. A senhora sabia que pessoas que têm doenças graves, como câncer, por exemplo, elas têm direito a sacar o Fundo de Garantia, o PIS também? Eu vi alguma coisa na televisão. É? A senhora não sabia disso? Não. A senhora nunca procurou se informar sobre isso? Não. Eu acredito que a imprensa tem um papel muito forte nisso daí. Vamos supor, botar mais propaganda na televisão, para a gente ficar mais atento sobre essas coisas. Encaminhe a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça.justice.br O endereço é repórter.